Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Cássio Oliveira do canal Receitas e Dicas. Pessoal, a receita de hoje é um bolo de fubá cremoso, fácil e rapidinho de fazer, uma ótima opção aí para o lanche da tarde, para o café da manhã e com poucos ingredientes, pessoal. Aposto que todos vocês tenham um fubázinho aí em casa, não? Então, sem mais delongas, vamos ao passo a passo. Vamos começar colocando 3 xícaras de chá de leite no liquidificador. Pessoal, essa caneca mede 250 ml. Para esse bolo, para ele dar certinho, vocês usem sempre a mesma medida. Por exemplo, a mesma caneca, independente se grande, pequena, se menor ou maior quantidade, vocês meçam o leite, o fubá, o açúcar, ou seja, com a mesma medida, meçam todos os ingredientes. Adicionei também 3 ovos médios. 2 colheres bem cheias de manteiga ou margarina. 1 xícara e meia de açúcar. 3 colheres de sopa de farinha de trigo, usei sem fermento. 1 pacotinho de coco ralado e 1 pacotinho de queijo ralado. É opcional, tá, pessoal? Agora, vamos bater tudo muito bem por 3 minutinhos. Após bater por 3 minutos, desliga, adicione uma tampinha de fermento químico para bolo e bate aí mais uns segundinhos somente para misturar o fermento, tá, pessoal? Eu já untei e enfarinhei. Eu enfarinhei com fubá mesmo, tá? Eu acho que fica melhor. Eu tô usando uma forma, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela é 22 ou 23 por 10. E olha que quase não coube a nossa mistura, mas eu vou usar essa mesma. Porque a outra que eu tenho é muito grande. Mas vamos ver no que dá. Agora é forno, 180 graus, pré-aquecido até ficar bem douradinho. Eu esperei esfriar um pouquinho, mas ainda tá muito quente. Vamos ver no que deu o nosso bolinho. Porque como ele vai bastante líquido, ele mingua, pessoal. Ele dá aquela murchadinha. Olha aí. Pelando o bolo quentinho, o bolo cremoso. E o cheiro tá muito bom. Olha que maravilha de bolo. Bem rapidinho pra se fazer. Vamos experimentar? Eu não aguento esperar o bolo esfriar. Eu amo o bolo quente, pessoal. E quando ele esfria, aparece mais aí a divisão, né? Da parte sequinha pro cremoso do bolo. Tá um cheiro de coco, de queijo, de bolo assado. Muito bom. Muito obrigada a todos. Sejam sempre muito bem-vindos. E Deus abençoe a todos nós. E Deus abençoe a todos nós.